O iPhone no suporte ela avistou Pisou no cabelinho do menor Passou cinco minutos ele arrastou Mexeu com os pitipo é um papo só Então vai descendo no talento, sarro forte Pode, pode vir novinha, tá cabecita e não para Chequeia de tesão, tu quer fazer sentada forte Se você deixar, eu vou te dar um amor Então firma, firma, sinta e costa Tu fica de quatro, bota, bota Papo reto, mina, vou te fazer uma proposta, papo reto Caiu no meu papinho Caiu o bagulho, flor Nós bota, bota, tu Soca, soca, tu Caiu no meu papinho Aí o bagulho flui Nós bota, bota, tu Bota, soca, bota, tu Puxa a brigadeira de Je garments Vem com a turma da brigadeira Efe, 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 efe Efe, 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 efe. O iPhone no suporte ela avistou Pisou no cabelinho do menor Passou cinco minutos ele arrastou Mexeu com os pitbull é um papo só Então vai descendo no talento, sarvote Pode, pode vir novinha da cabecita e não para Cheia de tesão, tu quer fazer sentada forte Se você deixar eu vou te dar uma mamada Então firma, firma, senta e costa Tu fica de quatro, tudo bota, bota Papo reto, mina, eu vou te fazer uma proposta, papo reto Caiu no meu papinho Caiu o bagulho, flor Nós bota, bota, tu Soca, soca, tu Caiu no meu papinho Aí o bagulho flui Nós bota, bota, tu Soca, soca, bota, tu Vem com a turma da bregadeira Turma da bregadeira O baile tá tendo, as mina tão descendo Fim de semana começou Vai jogar Vem, eu te bota pra sentar Sem o rolê virar Sem o rolê virar E essa raba joga Raba joga Raba joga Vai joga o popô Vai jogando de ladinho, fazendo coraçãozinho Vai joga o popô Descendo no talentinho, jogando pro pai assim Turma da bregadeira Turma da bregadeira O baile tá tendo, as mina tão descendo Fim de semana começou Fim de semana começou Vai jogar Vem, eu te bota pra sentar Sem o rolê virar E essa raba joga Raba joga Raba joga Vai joga o popô Vai joga o popô Tá jogando de ladinho, fazendo coraçãozinho Vai joga o popô Vai joga o popô Tá tendo no talentinho, jogando pro pai assim Turma da bregadeira Tá ok Tá ok, tá gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Essa marquinha de biquíni tá maior passão Tava querendo rever esse teu facotão Puxa a bregadeira, DJ Pai Tô com a turma da bregadeira Bolaê, brisarei Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir, descer No papinho, faz assim Vem, vem, vem de mim que hoje eu tô facinho Faz, 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 assim Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma, toma Tchau, tchau. Sucesso, Cadu Martins, Roberto Adovo, da Turma da Brincadeira. Ô, que mina simpática, meu lô de canto quando eu brotei na área. Foi no bailão da serra que ela se destaca, de juju na face uma lacoste importada, veio preparada. Foi no beco do meio, foi que começou a tocar, os proibidão, e ela começou a jogar. Ô, vou, vou, vou pra posta que não dá pra recusar. Ponto raus na língua, vai descendo com a boquinha moça. Me faz esse papo, hoje eu não te vou te deixar louca. Ponto roxa na língua, vai descendo com a boquinha moça. Me faz esse papo, hoje eu não te vou te deixar louca. Ponto raus na língua, vai descendo com a boquinha moça. Me faz esse favor Que hoje é noite pra te deixar louca Porto rosa limpa Vai descendo com a louquinha moça Me faz esse favor Que hoje é noite pra te deixar louca Porto rosa limpa A melhor bregadeira do Brasil, vive! Porto rosa limpa Turma da bregadeira Quem mina simpática me olhou de canto quando brotei na área Foi no bailão da serra que lá se destaca De juju na facinho a la coxa importada, meio preparada Oi, do beco do meio, que começou a tocar Os proibidão, e ela começou a jogar Oh, do beco do meio, que aposto que não dá pra recusar Boto o house na língua, mu Vai descendo com a boquinha, mu Sabe, me faz esse tabu Hoje a noite vou te deixar louca Boto o house na língua, mu Vai descendo com a boquinha, mu Sabe, me faz esse tabu Hoje a noite vou te deixar louca Boto o house na língua, mu Vai descendo com a boquinha, mu Sabe, me faz esse tabu Que hoje a noite vou te deixar louca Boto o house na língua, mu Vai descendo com a boquinha, mu Sabe, me faz esse tabu Que hoje a noite vou te deixar louca Boto o house na língua, mu 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 Você me liga De 0 a 5 chama das perdidas Não tem saída Gosta de bagunça minha vida Difícil é segurar Ela me prende com o olhar Com o olhar Não pode acabar Então pega leve na sentada Minha postura quebra quando ela me olha assim Ficando desse jeito, jogando devagarinho De um jeito carioso ela pede Mas pode deixar que o pai satisfei Na hora que quiser Não precisa me marcar Você tem passe livre Pra quando quiser sentar De noite a madrugada liga Pra mim e quem gostei Eu já tô aí Vai! Então bota 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 pé demais Bota bota Eu bota pé demais Eu bota bota Eu bota pé demais Eu bota bota Turma da bregadeira pra tocar no paredão Turma da bregadeira vem Você me liga De 0 a 5 chama das perdidas Não tem saída Gosta de bagunça minha vida Difícil é segurar Ela me prende com o olhar Não pode acabar Então pega leve na sentada Minha postura quebra quando ela me olha assim Ficando desse jeito, jogando devagarinho De jeito carinhoso Ela pede mais Pode deixar que o pai satisfei Na hora que quiser Não precisa me marcar Você tem passe livre Pra quando quiser sentar De noite a madrugada liga Pra mim que em dois três Eu já tô aí Então bota bota Eu bota pé demais Eu bota bota Eu bota pé demais Eu bota bota Eu bota pé demais Eu bota bota Turma da bregadeira Repertório novo da turma da bregadeira Propulsão, serrote, divulgações Olha o tal e cd desmaral Olha a giró Olha a cd Vigmini Vigmini Senta, 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 senta Baixa os olhos agora vai movimentando Imagina cena por por cima cavalgando Embolando devagar Vai sentando Vai sentando Para a carreta de Agnes Nisson Maredão SW Para a bugia do casaco Turma da bregadeira Vem que vem, vem que vem Passando a batida do tambor Xereca, a grupa vai quebrando Sim, tô balançando De um lado pro outro, do quarto Passando a sala pra lá de nós, desce embalando Faixa os olhos, agora vai movimentando Imagina a cena por cima, cavalgando Rebolando devagar Vai sentando Vai sentando JVC Produções Turma da bregadeira Bora TN Gravações Caminhão Tendebroso Carreta, Diego e Saguirá Vai cavalgando Vai cavalgando devagar Cavalgando rapidinho Não para de cavalgar Porque o macete é gostosinho Vai cavalgando devagar Cavalgando rapidinho Não para de cavalgar Porque o macete é gostosinho Vou na cavalganda Vem que eu tô enganando Toda�enta Vem que eu tô enganando Eru mentapa no meu popô Muita Vou na cavalgada Toda tomada Vem que eu tô enganando Vem que eu tô enganar T enrollando Vai cabalgando devagar, cabalgando rapidinho Não para de cabalgar porque o maciça é gostosinho Vai cabalgando devagar, cabalgando rapidinho Não para de cabalgar porque o maciça é gostosinho Vou na cavalgada, toda anacuada Me deixou tornar boinada, me tapa no meu pompom Vou na cavalgada, toda anacuada Me deixou tornar boinada, me tapa no meu pompom Batendo na minha cara, me tapa no meu pompom Batendo na sua cara, me tapa no meu pompom Vai lá batendo na sua cara, dando tapa no seu bumbum Vem de semana, manda a tropa buscar Dos cria que é forte, ela joga sem parar Na minha frente, a lourinha do bundão O baile tá fervendo, trajado e posturadão Dessa que tá me olhando, me chama de amor Tô crazy, tô chapado, hoje nós toca o terror Dessa que tá me olhando, me chama de amor Tô crazy, tô chapado, hoje nós toca o terror De maceta, o dindê que vai fazer, tô sem secar Galopando vai fazer, tô sem coçar Eu sei que tu vai gostar Para sol, para sol Pode macetar, o dindê que vai fazer, tô sem secar Galopando vai fazer, tô sem coçar Eu sei que tu vai gostar Para sol, para sol Cuida a bregadeira de quem vai Da turma da bregadeira Vem de semana, manda a tropa buscar Dos cria que é forte, ela joga sem parar Na minha frente, a lourinha do bundão O baile tá fervendo, trajado e posturadão Dessa que tá me olhando, me chama de amor Tô crazy, tô chapado, hoje nós toca o terror Dessa que tá me olhando, me chama de amor Tô crazy, tô chapado, hoje nós toca o terror Para sol, para sol O dindê que vai fazer, tô sem secar Galopando vai fazer, tô sem coçar Eu sei que tu vai gostar Para sol, para sol O dindê que vai fazer, tô sem secar Galopando vai fazer, tô sem coçar Eu sei que tu vai gostar Para sol, para sol Tá tudo bem, cê joga na minha cara E tá tudo bem, cê gasta na gutiversade E tá tudo bem, me chama de amor Só quando te convém, te convém E tá tudo bem, cê joga na minha cara E tá tudo bem, cê gasta na gutiversade E tá tudo bem, me chama de amor Só quando te convém, te convém Tá ligado que é nóis, nós que vem com a voz Se botar na reta, um monte destrói É o negócio do pedro de bilidu É de ninguém, não tem um ano na garota Muita fé pra todos os meus quebrada Comparam na meia da caminhada Hoje a dona da nota aposada Safada, que é fada, nós que ela quer ver Bambandida, maldida Sempre a coxa que tu vai caminhar, vai me parrar Sempre na na velha da menina Toda produzida, gostosa por cima Só fogo na bomba Final de ponta a ponta Depois desencontra Uma ficção gostosa com essa grandona Uma ficção gostosa com essa grandona Tá tudo bem, cê joga na minha cara E tá tudo bem, cê gasta na gutiversade E tá tudo bem, me chama de amor Só quando te convém, te convém Tá tudo bem, cê joga na minha cara E tá tudo bem, cê gasta na gutiversade E tá tudo bem, me chama de amor Só quando te convém, te convém Tá tudo bem, cê joga na minha cara E tá tudo bem, cê gasta na gutiversade E tá tudo bem, me chama de amor Só quando te convém, te convém Tá preocupado no que vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém apontou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Fique feliz Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém apontou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Reversa no novo da turma da bregadinha Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Não te tocaria Por nada nessa vida Eu não te tocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Se quer procurar Se quer procurar Se quer vasculhar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar 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 Se eu tivesse que ter duas Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com um olho igual ao meu e a boca sua Não te tocaria Por nada nessa vida Eu não te tocaria Nunca